Hello my friends, fazendo mais um videozinho hoje de Crysis 3, mas vocês podem ver aí o último vídeo do canal foi esse jogo, então por que eu estou fazendo de novo? Bem, vou mostrar a diferença, opções, gráficos, resolução que eu estou jogando agora é de 1600x900, eu vou dar um zoom aqui e talvez não dê para ver muito bem, mas vamos lá 1600x900 é a resolução que eu estou no jogo agora, antes estava 1280x720, o AA está desabilitado, a textura resolution está no very high, o V5 desligado e o system specs low Então, eu pus o patch 1.01 e o jogo melhorou de uma forma incrível, vocês vão poder estar observando aí a taxa de frames e vocês vão ficar impressionados porque, assim, impressionados em relação ao outro vídeo Olha o vídeo anterior, nesse momento eu vou estar saindo em uma parte aqui do jogo que é uma área aberta e vai dar para vocês observarem que os FPS vão estar de um jeito agradável de se jogar Deixa eu entrar aqui para dentro, que da outra vez que eu for jogar aqui eu levei 50 mil tiros porque o neguinho me viu, o neguinho lá, ah lá, ah, fodeu É, uso de memória está em 1398, ou seja, ele está usando mais de 1GB de vídeo, isso eu gosto de, eu gosto de saber que os 2GB não estão sendo usados assim Não está sendo inútil E vocês vão poder estar vendo um pouco de ação nesse vídeo E vai dar para observar que Que mesmo com um tiroteio, com explosão, com um plá 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 O negócio fica bom Funciona Alguma porra da metalhadora me atirando aqui que eu não consigo Nem me mover Olha, os FPS nesse momento, eu não vou ficar falando, ah, está tanto FPS Está tanto FPS porque É só Observar aí Na tela do jogo Que Está bem visível Essa arma aqui ela não treme, velho Incrível Você atira 50 raiozinhos o negócio Não treme, velho E os caras morrem rápido, isso é bom Vou fazer a limpa Porque Vou pegar outra arma aqui Porque Aquela lá está acabando Beleza, eu tenho que subir lá em cima Vamos lá em cima então Vocês podem ver aqui vai ter um tiroteio Meio de leves Tiroteio radical aí A porra da metalhadora lá em cima me fudendo 40 FPS está pegando 50 FPS, olha aí Estão jogando numa margem de FPS aí Incrível Não está dando nem para acreditar que o jogo melhorou tanto desse jeito Puta que pariu Deixa eu recuperar minha Minha energia Tentar destruir aquela Aquela arma chata Sabe aquela arma chata Que te irrita no jogo Essa aí que está me dando os tiros agora É aquele tipo de arma chata Que você fica puto na hora que você acha ela Mas beleza Vou dar um rolezinho aqui agora Vamos ver o que a gente pode fazer Estão os filhos da puta jogando bomba em mim E como eu falei O desempenho está de um método Que está me surpreendendo Vou fazer um gameplay um pouquinho mais longo hoje Para vocês estarem dando uma olhada De como que o jogo está Estou nessa área totalmente aberta Vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr Que não é rápido e ninguém pega nós Vamos fazer o desempenho do jogo Fortinha Estou fortinha, estou fortinha Use, use, use Agora deu uma queda para 22 fps Foi o momento que eu achei que O jogo Teve a menor queda de todas Mas rapidamente ele já subiu Então não é um lag que atrapalha É uma coisa que acontece assim De vez em nunca E como vocês podem estar vendo agora Nesse momento Tem 50 mil alienígenas aqui E eu acho que ferrou Olha lá Os fps estão 25, 29 Essa área abertona aqui É porque É mais pesado 26, 25, 29 Ele com poucos segundos Ele já Processa tudo E o jogo já fica Bem melhor Eu não sei o que está acontecendo Que o meu Está tudo zoado aqui A minha tela Né Tem uns alienígenas aqui Não sei o que eu faço Não Vocês podem estar observando Os fps Aqui o bonitinho Aqui Opa 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 Vem Ah mano Nossa Barril Barril do além Você dá Uma Uma barril usada No bicho Toma Eu vou Estar finalizando Esse vídeo de hoje Deve ter ficado longo Não tenho nem noção De quanto tempo Que ficou gravando E Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deu para ver bastante Desempenho do jogo Como que está Área aberta 33 e 36 fps Está dando para jogar Tranquilamente É isso aí pessoal Valeu por terem assistido o vídeo E se gostou Dá like favorita Valeu